E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo vários cupons no PicPay, são quase 20 cupons para você aproveitar. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que você é um cupom do promoção no PicPay, sai primeiro aqui, depois vem para o YouTube, recomendo que vocês participem. Na descrição também tem o link de um outro vídeo com mais 7 cupons do PicPay que você consegue aproveitar agora. Clica aí e dá uma olhada. Bom, vamos lá, são quase 20 cupons que você consegue pegar aqui nessa promoção. Tem cupom aqui de diversas plataformas, diversas lojas, diversas marcas. Como da Olímpicos, você pode pausar o vídeo aí e ir pegando cupom por cupom, tá? Tem aqui, primeira 15, tá? Para você usar no site da Olímpicos, GoCase, então vou passando aqui para vocês irem vendo e aí você pega o cupom que mais te interessa, tá? Depois você pode procurar esses cupons no seu PicPay também, já vou mostrar onde que você pode encontrar, mas caso você não encontre, que tem algumas promoções que não aparecem para todo mundo, você pode pegar aqui no vídeo, tá? Você pausa o vídeo aí e pega o cupom que te interessa, beleza? Esses cupons são cupons feitos para serem utilizados nos sites, nas plataformas dessas marcas. Então você entra lá no site, seleciona o produto que você quer e compra com um belo desconto, com um belo cashback, tá? Ó, 100 reais de desconto aqui na Consul, bacana. Tem aqui de bebidas também, eletrônicos, HP, Multilaser, aqui da Webphones, é bugou. Deixa eu ver se clicando aparece alguma coisa, ó. Na Webphones não está aparecendo, ele está bugado. Deixa eu ver se dá para atualizar a parte, né? Não está aparecendo, enfim, ficou voltando só da Webphones. Para você conseguir esses cupons, você vai vir aqui na parte de Store, e aí você vai rodar aqui o banner e vai achar o banner de desconto de até 100 reais, tá? Como vocês viram, o maior desconto é da Consul, te dá 100 reais de cupom ali, bem legal. Então, bem fácil de achar. Se você não achou esse banner no seu PicPay, é só pausar o vídeo e pegar o cupom que você quer. Na descrição tem um outro vídeo com mais 7 cupons para vocês aproveitarem. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.